A Lugou meio-campo, tocou no comando, procurou com a bola a Everson, procurou com a mesa direita. A Lugou meio-campo, tocou no comando, procurou com a mesa direita. A Lugou meio-campo, tocou no comando, procurou com a mesa direita. A Lugou meio-campo, tocou no comando, procurou com a mesa direita. A Lugou meio-campo, tocou no comando, procurou com a mesa direita. A Lugou meio-campo, tocou no comando, procurou com a mesa direita. A Lugou meio-campo, procurou com a mesa direita. A Lugou meio-campo, procurou com a mesa direita.